Música Bem-vindo a quem é irmão rapaziada Mais um Oi Nath, tu vai te matar O pneu aí tá macio O pneu tá cheio mesmo, eu esqueci de murchar os pneus Eu esqueci de murchar os pneus, cara Fazer a manutenção na Marlona, que escapou o cabo do acelerador E murchar os pneus Agora eu pego o pica-pau A canaria é tão fundo aqui Rapaziada Você é louco Até chegar até aqui, você não tá ligado do que aconteceu A trilha é enorme 60km de trilha numa dificuldade dessa Você não tá ligado do que que é A terceira da DT Tá escapando com muita frequência E quando força ela agora Ela faz um barulho estranho Escutaram? Gasolina eu não sei como é que tá também Não vou nem abrir, vai que tá acabando Aí o cara já fica preocupado, né Olha a dificuldade, pessoal Vocês viram a dificuldade do negócio, pessoal? Olha a dificuldade da trilha Parece Será que o pneu traseiro furou? Às vezes ela é a canaleta que tá meio Tá ligado? Aí quando passa na canaleta Ela deu uma rebolada monstra ali Acho que não Mas é isso daí, pessoal Você é louco Que trilha louca Que bacana Que gostoso Que sensação boa Que trilha da hora E a DT tá aqui, né Tá firme Tá igual o palanque no brejo Balança, mas não cai Vocês escutaram o barulho? Ó Não sei se é cabeçote Ela perdeu força Também Eu acho que é cabeçote Que tá dando uma vazadinha É cabeçote Escuta uma história aí, pessoal Só barra agora Vocês tá ligado que eu moro aqui em Santa Catarina Em Santa Catarina Porque eu vim no primeiro encontro de Moto2 Tempo, né Indo pra esse encontro Eu e o Yuri, um parceiro Vou deixar ele marcado aí Lá de São Paulo Era meu sócio Com a oficina que nós tínhamos Doctor Motos Essa moto Ela vê uma pedra Um terreno assim Ela gosta demais Aqui é a casa dela Te amo, DT Ó Terceira saindo Terceira desengatando Mas não adianta A moto é muito boa Nesse piso Dá uma forçadinha Que tá vindo a CRF atrás, né Aí você tá ligado, né Se colocar numa parte mais aberta Do jeito que ela tem daqui A CRF vaza Cê é louco O que que essa DT fez? DT, você é um monstro Você é um monstro DT Vocês é um Jaguara A DT do Guri parou Vocês viram Rapaziada Cês viram Que essa moto Fez agora Cês viram isso Essa moto é um monstro Essa moto Ela tem um super poder Em algumas situações Ela tem um super poder Não é possível Eu não tô nem aguentando Aqui em cima dela De cansado Mas ela vai no automático Marlona sobe o morro Ela sobe Só isso dá pra explicar Cê é louco O que que essa moto fez, pessoal O que que essa moto fez agora O que que essa moto fez Nas partes abertas, pessoal Não tem uma marlona Agora a trilha trancou Chegou aqui, ó Ó, ó Ativou o super poder É igual botão do nitro Ela só vai, ó Pumita as canaletas Cê é que levanta as duas rodas Muita pedra No meio do barro Cê é louco, pessoal O cansaço tá Tá no limite Nesse ponto aqui Pro cara cair é muito fácil Não tem muito controle Não tem força Tudo fica lento Ainda bem que tem alguma descida Tá vendo? Eu gosto muito mais da subir Do que da descida Subida eu ativo o botão Do super poder dela Ela sobe tudo Descida pro cara cair Cê é louco É muito fácil Ó Quase caí duas vezes descendo Muita pedra Muita pedra E é o seguinte Essa velocidade que eu tô indo Não é muito acima disso Que vai não, tá? Eu tô cansado Darei pra ir um pouquinho mais rápido Mas é um pouquinho, tá? A visão é muito pequena Vocês podem ver A dificuldade que tem Tão menos pedra solta O cara passa Numa grota dessa O cara nunca mais Tem medo de cair Ó É sozinha Marlona sobe o morro Ela sobe Cuidado Via pública Nossa, pessoal Que legal Que a GoPro carregou E vocês conseguiram acompanhar Esse último trecho Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON